Os problemas vão além do que a gente vê nas imagens deste terreno. Mal cheiro, animais peçonhentos e o aumento de casos de dengue denunciam. O local, que fica às margens da BR-365, no bairro Borumbi, em Uberlândia, é usado para o descarte regular de lixo. O problema do lixo, ele aumenta os casos de dengue, os casos também de escorpiões, baratas, ratos. Isso tudo vai para o condomínio. Sem contar que também tem a possibilidade ainda do entupimento de esgoto. Porque como a rua tem esse problema de, às vezes, cair coisas que não devem na rede de esgoto, isso volta para dentro do condomínio. Todo este problema fica bem atrás do condomínio que o Diniz mora. Ele é síndico e representa cerca de 600 pessoas que vivem nestes apartamentos. Segundo o Diniz, a prefeitura colocou estas caçambas para tentar amenizar o problema. E o pessoal, a maioria das vezes, não usa. Então, isso é muito frustrante, frustrante mesmo. É um problema social, infelizmente. Mas eu espero que com o tempo o pessoal se eduque. E a solução não está longe daqui. Os ecopontos são o lugar correto para o descarte desses resíduos. São 14 pontos em vários locais da cidade. Todos podem procurar os endereços no site da prefeitura. Quais são os materiais que os ecopontos podem receber? Materiais de recicláveis, papel, vidro, materiais de massa verde. A massa verde proveniente da poda, da capina. Então, os pequenos geradores que fazem esse trabalho podem vir aqui e fazer essa destinação nos ecopontos. Além disso, tem materiais volumosos. Por exemplo, um sofá que você não quer mais, que não serve para você, que ele não dá para recuperar, por exemplo. Você pode também destinar nos ecopontos. Só no ano passado, mais de 80 mil toneladas de resíduos de construção foram descartados em ecopontos aqui de Uberlândia. Mas esse não é o destino final desse material não, viu? Tudo que chega aqui é reaproveitado. Por exemplo, esses pedaços aqui de concreto, eles serão triturados e vão ser usados para pavimentar estradas e ruas de terra aqui da cidade. Quanto resíduo tem aí nessa cação? Deve ter umas duas toneladas. Por semana, passa quantas vezes aqui no ecoponto? Por semana, nada, nada, umas 20 vezes. É importante um espaço como esse para ter um descarte correto desse material, né? Não, é sim. Você sabia que esse material que você deixa aqui, ele vira pavimento nas ruas? Sabia. Eu fiquei sabendo tem pouco tempo, mas sabia. E aí, como que fica a contribuição aí até para o meio ambiente? É bom, né? Porque evita estar jogando aí no meio desses matagal e essas coisas. E ainda tem gente que faz isso, né? Esse descarte regular hoje, ele é muito acentuado na cidade. É um combate que também precisamos fazer, porque disso pode ter doenças, né? Como a dengue, por exemplo, que hoje é um problema na cidade e a gente precisa combater. Então, a gente pede para que cada um possa colaborar trazendo aí o seu pequeno volume de material e descartá-lo aqui no ecoponto. Caso a quantidade seja maior do que o aceito no local, cerca de um metro cúbico de resíduo, a orientação é contratar uma empresa autorizada que dará a destinação correta ao material. Você contrata uma empresa que é especializada nessa coleta, né? De acordo com a nova lei da política reversa, cada material que é produzido, ele tem que ser desenvolvido e tratado para ele voltar e a gente evitar o uso de matérias-primas novas, né? Então, a gente precisa utilizá-los de uma maneira mais consciente para que a gente consiga tratar de uma maneira mais sustentável o nosso desenvolvimento. O meu ideal era a gente adotar como a área verde. Aí a gente ia cuidar, ia plantar, a gente ia colocar mudas frutíferas, questão também de plantas medicinais, questão também de flores, para deixar um espaço, vamos dizer assim, realmente verde, bem cuidado. E aí seria uma área do pessoal poder fazer uma caminhada, de poder fazer, às vezes, um piquenique, né? Uma área bem cuidada, cercada também.